O primeiro-ministro cessante dos Países Baixos, Mark Rutte, disse ser uma honra ter garantido o apoio dos 32 países aliados à candidatura de secretário-geral da NATO. A nomeação do neerlandês poderá ser selada numa reunião de embaixadores da NATO nos próximos dias ou então quando o presidente norte-americano Joe Biden e os líderes dos restantes países-membros da aliança se reunirem para uma cimeira em Washington no início de julho. Após o anúncio da retirada da candidatura do presidente Romeno em declarações aos jornalistas, Rutte explicou as razões que o motivaram a entrar na corrida para liderar a NATO. Bom dia! Rute protagonizou uma série de polemicas à frente do governo neerlandês no início de 2021. O terceiro governo de coligação que liderou demitiu-se devido a um escândalo com benefícios estatais que foram retirados injustamente a milhares de famílias. Alguns meses depois, Rutte provou ser um mestre da sobrevivência, liderando o Partido Popular pela Liberdade e Democracia à vitória nas eleições nacionais e formando uma quarta e última colegação de governo.